Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, comecei aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê E hoje, gente, eu trouxe aqui pra poder tá produzindo, hoje aqui na loja, pano de prato, tá? Vou terminar esse short que eu comecei ontem, vou terminar ele E depois que eu terminar ele, vou pegar uns panos de prato, tá bom? Vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês o que eu trouxe pra poder tá fazendo hoje, a meta de hoje, tá? Eu queria fazer mais um short com essas linhas que estão aqui, ó Mas eu preciso fazer pano de prato pra deixar ali, né, pro dia das mães, vai que vende, né? Aí eu quero fazer, tem um que é de encomenda, um rosa de encomenda E eu quero deixar os outros que eu tenho já pronto ali pra poder tá divulgando pro dia das mães, né? Então é isso, gente, vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje Olha só, gente, preciso finalizar esse short Aqui só falta o cois, né? Terminar aqui o cois e fazer o cordãozinho pra passar Só isso que falta E aí quando eu terminar esse Eu vou pegar, gente, nesses vestidinhos aqui, ó Nessas sainhas Essa aqui já tava pronta, ó Essa daqui eu vou colocar no paninho de prato rosa Que a moça já encomendou E ontem à noite eu comecei a fazer esse daqui, ó Só que eu tava com a alergia tacada Essa aqui tá com... Tava com o cheiro do óleo da máquina de costura Que eu deixei em cima da máquina Então... É... Eu fiquei com o nariz coçando por causa da renite que tá tacada, né? Ontem que eu falei pra vocês Me deu uma crise de tosse E aí pronto, gente Hoje eu já amanheci com o nariz ruim também Mas não tô com tosse, não Mas aí eu vou finalizar ela aqui hoje Essa daqui Aí eu vou fazer, se não me engano, mais duas no preto Que eu trouxe aqui esse preto aqui pra poder tá fazendo, ó Da Rainha Moda E os rosas E acho que eu vou fazer mais uma rosa Ó Aí tem essa sobra aqui E a que eu comprei da Rainha Moda é quase igual Aqui é Rayontex E aqui é Rainha Moda Aí eu vou fazer esses vestidinhos Essas sainhas Fazer o caseado no pano de prato, né? E aí eu levo pra costurar Que eu costuro ela na máquina Mas é isso, gente Por agora é só Daqui a pouco eu volto mostrar pra vocês O que foi que eu consegui fazer, tá bom? Gente, eu vou mostrar pra vocês Quais são os paninhos que eu tenho pra fazer aqui, ó Eu comprei três rosas Um já é de encomenda Que vai ser com essa sainha rosa Ó Aqui eu tenho esse rosa Tá vendo? Mais outro rosa Eu vou fazer dois no rosa E um com preto Vou fazer o vestidinho preto Tenho esse lilás Que eu já tô fazendo com o vestidinho lilás Esse amarelo aqui, gente Eu vou fazer ele com o vestido preto, tá? Amarelo com preto Já tenho um ali amarelo com branco Aí tem um preto aqui Que eu vou fazer com Com preto mesmo Nessa cor Ó No preto E aí tem outro rosa Que são três rosas, né? Aí eu vou fazer dois com rosa E um com preto Esse aqui Então vai, falta fazer ainda mais uma sainha rosa Duas no preto Uma rosa Uma no preto Essa aqui também é preto Essa aqui eu já tô fazendo Essa já tá pronta Né? E é isso, gente Essa vai ser a produção de hoje Bora ver se eu vou dar conta De estar terminando ele hoje, tá bom? Olha só, gente Terminei aqui, ó Fiz o cordãozinho rosa e preto Fez o acabamento aqui também, ó A perna já tinha feito ontem o acabamento Esse aqui é tão pequeno, gente Que não dá nem pra colocar ali no manequim O outro ficou maior por causa da agulha mesmo Que eu usei Foi a agulha 3,5 Mas Com a agulha 1,75 Eu achei que ficou mais encorpadinho Mais fechadinho Agora eu vou fazer o acabamentozinho aqui no No cordão Mas eu não sei se eu vou colocar aquela argola, né? A bolinha de madeira não, gente Ai, gente Ignora o barulho É do carro de som Passou alto Eu nem sei se vocês entenderam o que eu falei Mas é isso, gente Aí finalizei ele aqui agora Vou colocar ele ali Né? De disposição Não vai dar pra colocar no manequim Porque ele é um tamanho pequeno Mas agora eu vou continuar aqui nos vestidinhos, ó Pra os panos de prato, tá? Vou terminar esse lilás Aí eu vou fazer Mais um rosa E dois pretos Se não me falha a memória Mas aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Já tem um rosa pronto Que eu já mostrei, ó Esse aqui Já tá pronto Vou finalizar esse daqui E aí eu vou mostrar pra vocês O que eu consegui fazer Ainda são nove e quarenta e cinco Eita Ó, nove e quarenta e cinco Eu tava aqui lembrando, gente Que eu não gravei o vídeo de produção do mês de abril Esse mês pra mim foi tão corrido Tão atribulado assim E tão cansativo por causa da virose E das gripes e tudo mais Que eu me passei de gravar o vlog de produção do mês Mas eu acho que eu vou gravar ele hoje à tarde E aí eu posto pra vocês No sábado, tá? Vou postar no sábado o vlog de produção do mês, tá bom? Mas é isso Deixa eu continuar aqui Daqui a pouco eu volto Então, gente Quatro e cinquenta e três da tarde Vim mostrar pra vocês O que eu consegui fazer hoje Lembrando que agora de tarde eu parei Fui no banco com a minha mãe Resolvi umas coisas E quase que eu não trabalhei agora de tarde, gente Aí o que acontece Eu falei pra vocês de manhã Do short que ficou maior Que eu tinha feito com a agulha três e meio Não foi? Não foi com a agulha três e meio, gente Foi com a agulha número dois, tá? O outro short que eu fiz Com esse mesmo tanto de carreira Que ficou maior Fiz com a agulha número dois Esse aqui fiz com a agulha um e setenta e cinco E ele já ficou um tamanho menor, tá? Esse aqui Corrigindo aí E eu consegui, gente Finalizar a sainha lilás, ó Finalizei ela Toda finalizada A rosa já tava pronta Finalizei a sainha lilás Fiz essa preta Ó, fiz a sainha preta E tô na metade da outra sainha rosa Porque eu quero duas sainhas rosas São duas rosas Três preto Uma lilás, tá? São seis saias no total Então vai ser três preto Duas rosas e uma lilás Aí o que acontece, gente? Eu vou levar pra casa Pra finalizar Essa rosa E Tentar fazer pelo menos A outra preta, tá? Pra trazer amanhã Aí amanhã falta fazer o caseado Nesses panos de prato Eu esqueci de fazer a bainha dele, gente Na máquina Esqueci de fazer Talvez eu leve agora de noite Pra fazer a bainha dele Não sei Aí não sei se eu vou levar, gente Pra fazer Mas eu sei que eu vou levar Esse rosa pra terminar E vou fazer Mais uma saia preta Pelo menos, tá bom? É o que eu vou estar Produzindo, né? Hoje à noite Pra adiantar aqui o meu serviço O que eu preciso, gente É Bater a meta desse mês, né? De três mil reais de produção Porque É Tá chegando São João E o pessoal gosta muito assim De ir a partir de São João, né? Decorar muita casa Então Esse daqui é pro Dia das Mães Não quero fazer nada Personalizado pro Dia das Mães Mas pano de prato O pessoal sempre gosta de dar, né? Então eu quero ter mais uns paninhos de prato E é isso, gente, tá? Esse Essa foi a minha produção de hoje, ó Que eu consegui fazer A minha meta de hoje Era pra ter feito Todas as sainhas hoje Mas Como eu saí Aí não deu pra poder terminar Mas enfim, gente Tá bom? Eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve aqui no canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser E tchau, tchau